Eu acho que para você também, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que se destacam, mas foi muito legal a população ter votado e ter escolhido justamente o esportista que é conhecido, que é nascido e criado em São Miguel, que tem sua família lá. Eu acho muito importante isso tudo. Então, Flávio, isso aí foi importante sim, nessa situação, porque além de cantores, pessoal da cultura, políticos, jornalistas, compositores, padres, foi todo mundo envolvido nessa competição sadia, né? E felizmente o esportista ganhou, né? Então a gente fica bastante feliz com esse título, né? Olha, eu dou os parabéns pela iniciativa de fazer esse trabalho, dou os parabéns para você por ter sido escolhido, pelo seu exemplo, pela sua luta, por não ter desistido, por ter continuado e essa ação é social também. Lembrando que o Espina também, como todos os nossos convidados, ele trouxe dois pacotes de fralda geriátrica. É a colaboração que nós pedimos para todos os nossos convidados, que é para as instituições carentes, que realmente precisam. Então, aqui também é uma obra social e eu agradeço muito a sua presença, o carinho, é você ter saído e se deslocado da Zona Leste para vir até aqui, para dar esse alô para a gente. Parabéns pela iniciativa, grande abraço, Espina. Obrigado, Flávio. Sou eu quem agradeço. Eu mando um abraço também para São Miguel Paulista, para a Folha de São Miguel, para o Toninho do Jornal, para todos...